E aí, galera do YouTube, beleza com vocês? Aqui é o Daniel com mais um vídeo, dessa vez trazendo um super clássico aí do Super Nintendo Que eu sou o maior fã do mundo The Legend of Zelda, a link to the past Cara, esse jogo foi o jogo que marcou a minha infância Puta, eu é viciadíssimo nesse jogo Vamos pegar aqui um save que eu fiz só pra gente ir rapidinho Tá lá o Link, o elfo, o anão, né? Mais baixinho da história Cabeçou o cabelinho ruivo, dormindo tranquilo Tirou o tio da cama Porque, né? O véio tava com insônia, tava lá chamando no café E de repente, no meio da noite Uma voz melodiosa pedindo ajuda Dizendo que está presa na masmorra do castelo É verdade, a única cidadezinha que tem aqui é Kakariko Village Mas aqui no continente de Hirulia Famosíssimo continente de Hirulia E o tio sai e fala Fica aí, molequinho, que eu vou lá salvar a princesa E já volto Esse véio safado Mas como eu sei que meu tio é um sedentário do caralho Não vai aguentar Vamos lá Então, aproveitar que a gente tá indo aqui, então No caminho certo Eu gostaria de É... Pedir desculpas, pessoal Esse vídeo tá saindo muito atrasado Já era pra eu ter gravado ele há décadas Eu queria lançar um vídeo antes do Natal, até Mas muitas coisas me impediram O meu próprio computador Que é uma... Nossa, cara Eu preciso trocar urgentemente o computador Não dá mais O tempo mesmo As festas Um monte de parentes aqui em casa Também complicou um pouco a situação Mas eu finalmente tô gravando Agora as coisas vão voltar ao ritmo normal Não vou deixar mais atrasar tanto assim É... E... E é isso aí, cara Espero que vocês me desculpem Aconteceu, olha lá Tô demorando tanto que eu pensei Eu pensei desgraçado Calma, eu já vou Ih, mas mulher é foda, né Eu já tô tentando ajudar E ela fica enchendo o saco ainda Calma, mulher Mas, enfim É... Não vai acontecer de novo Eu espero que vocês me desculpem E vamos lá Vamos jogar Zelda, cara Nossa, esse Zelda no Super Nintendo era muito bom O gráfico Pra época não era lá o dos seus melhores Personagens Mas a interação Ela é fantástica O número de itens é absurdo Cara, é muito legal Esse é um RPG Incrível Incrível Se você já gosta de Zelda Mas conheceu ele depois Conheceu na época do Nintendo 64 Ou Nintendo Wii Cara, o do Super Nintendo Vale a pena cada segundo Ó, caímos aqui Caímos na água Pra não quebrar essas perninhas Troncudas Ah, eu não falei Mas é um gordo sedentário do caralho mesmo Morreu no corredor Que não tem ninguém Não tem um bicho nesse caralho aqui E já tá aí Mas é Se não aguenta, meu filho Bebe leite, cara Deixa que eu venha nessa pomba aqui E mato todo mundo E bora lá Agora a gente tem um escudinho Muito fera Eita Aqui, aqui já tem um guardinha Guardinha Esse é pato Olha lá Outro guardinha Guardinha parece meio cego Mas tem uma explicação boa Vem cá Tá tudo escuro aqui no lugar Então, às vezes é por isso Que ele não vem atrás da gente Tá certo que a inteligência artificial Nessa época Não era a melhor de todas, né E tal Olha só Esse negocinho aqui No chão É um lugar pra você acender, né Uma tocha, por exemplo Não é uma tocha, né Mas é uma vasilha Pra você acender fogo A gente tem aqui no nosso inventário A única coisa que a gente tem É a lampadazinha Né O inventário é dividido aqui Nos itens que você usa com Y Os itens que você usa com A O equipamento que você tá usando agora E quais são os artefatos que você precisa pegar Por enquanto só tem a lampadinha É... Nosso óleo, né Por exemplo, pra usar a lâmpada É a barrinha verde ali no canto Esquerdo superior Ah, agora vamos lá O Link, ele é um ótimo jardineiro, cara Ele como um elfo guerreiro A melhor coisa que ele faz é a jardinagem É muito bom sair matando Nossa, olha só Sair cortando as plantinhas E você acha de tudo, cara Até fada mocada no meio dessas plantas Que tem também Cara, esses primeiros inimigos Eles são... Sei lá Tá certo que eles são os primeiros Você tem que aprender a jogar Mas é bizarro Ah, esse aqui já é mais brutinho Esse aqui já tentou vir na pancada Mas ele se fudeu, velho Se fudeu Esse armador te deixa lerdo, meu irmão Que é o... É o fanão Rio de motherfucker Ruivo, cara Sou ruivo Sou ruivo, mano Não brinca comigo Ai, carai Nossa, que vesgo, cara Vamos lá Então, pessoal Eu... É... Os vídeos eles vão mudar um pouco de formato A partir de agora É... Desde o vídeo passado No Mortal Kombat Eu já tava fazendo sozinho Como eu disse Aconteceram alguns problemas Comigo e com a Julia O co-op não acabou Como eu também já havia dito Não vai parar os jogos de dupla Que foi o... O que a gente usou pra começar o nosso canal Era um diferencial bem legal Realmente isso não vai acabar Eu quero continuar fazendo vários jogos A gente tem um monte de coisa pra mostrar pra vocês Um monte de coisa legal Mas... A frequência agora vai ser um pouco menor Vamos jogar bastante jogos aqui também Single player O que também é legal Que a... É... A biblioteca de jogos single player É muito grande Eu vou poder mostrar uns jogos então Pra vocês que eu gosto bastante Por exemplo, Zelda A gente já entrou no... Eu tô falando pra caralho Não tô explicando a história, né? Bom Ainda não tem muito... Não é muito diferente do que eu Ele acordou com a voz da menina Pedindo socorro A Zelda tem um poder telepático Filha da puta Que alcançou os nossos lá no capeta Aí encontramos o mapa Mas eu não preciso do mapa Eu lembro de corde tudo isso aqui, véi Joguei isso aqui pra cacete Olha só, meu filho Cuidado, você tá andando perto da borda Meu Deus Eu tô muito vesgo, cara Nossa, agora pronto, véi Agora vai ficar essa pomba Desse apitinho O jogo inteiro Ah, uma coisa legal de Zelda É que esses caras Eles demoram pra morrer com Espadado Mas se você tá com vaso Na cabeça deles Já era, mano Você... Você ganhou Só dá uma vazada Na cabeça deles E é nóis, tá ligado? Ou você derruba eles Derruba eles do penhasco Masmorra Buraco sem fundo E pronto Caramba, esqueci de ver Se tinha um coração dentro do vaso Mas então Estamos descendo lá na Masmorra Onde a princesa Zelda está Ó, vou chamar a atenção Pica aqui, ó Seu bosta Eita, rapaz Mas eu sou muito ninja mesmo É o ninja não, cara Tá melhorando As coisas tão ficando cada vez melhor Estamos chegando na Masmorra E como eu disse Esse é um dos jogos Que eu mais joguei na minha vida E eu tô muito feliz De poder estar mostrando ele pra vocês Fazendo aqui uns comentários e tal Vou pegar aqui rapidão o bumerangue Antes que ele venha atrás da gente Pá, porque o bumerangue é uma arma especial O bumerangue, ele... Pá Eu não sei que diabo que tem nesse bumerangue Que a hora que você acerta a pessoa A pessoa fica... Acho que é uma arma tão diferente Que o pessoal fala Meu Deus Eu fui atingido por um bumerangue Como? Até eles se darem conta De que o bagulho Tá pegando fogo aqui Que o elfo, anão, ninja Tá matando todo mundo Tarde demais, véi Tarde demais Então... É... Vamos lá Último levelzinho Chegaremos na masmorra Outra coisa legal Os monstros normais Sempre que você atinge ele com o bumerangue Quando ele morrer Ele vai dar uma moedinha verde Isso é delay Todas as vezes Todas as vezes Que você acertar o bumerangue em alguém Se ele não tiver um item especial Por exemplo, uma chave Ou algo que você precise pegar Ele vai dar uma moedinha verde Ó, a chave mestra Com o crânio aqui E é isso aí Vamos salvar agora A princesa orelhuda Pá Antes disso Vamos pegar o negócio aqui Que é mais importante Dinheiro Que ela... E vamos lá Obrigado, Link Eu... Eu... Sabia Eu tinha uns... Eu tava pressentindo Que você estava perto Ouça com cuidado O mago O mago está controlando Através de mágica Todos os soldados do castelo Ah, por isso que eles estão querendo me bater Ela está com medo Que o... Que o pior aconteceu com o pai dela O mago é um demônio Que não é humano Com... É... Fortíssimos poderes mágicos Você entendeu? Sim, entendi Beleza Então vamos sair daqui Antes que ele perceba E eu conheço um caminho secreto Mas antes nós temos que ir Para o primeiro andar Let's go crazy Vem Ó, a princesa também não é lá Das muito alta Ela é praticamente do meu tamanho Tem um poder telepático A gente já sabe que ela tem um poder telepático Fodido E aqui por enquanto Ela ainda não é a princesa Motherfucker Muito louca Do Nintendo 64 E... E outros Que viram o... Cara, como que é o nome do... Do... Do carinha que ela vira Que ela vira O Shake Puta Shake muito louco Aquela roupinha colada Até você descobrir que é uma mina Você fica meio Nossa, porque que esse cara Usa essa roupa Mas depois você descobre Que as elas falam Oh, que bom Que ele usa essa roupa Mas então Vamos lá Vamos levar ela aqui Até o santuário Onde ela precisa ir agora E eu acho que... A gente vai terminar o vídeo Assim que a gente chegar No santuário Seu bosta Seu bosta Deu alta esporrada Da outra vez Mas então É isso que eu queria falar Com vocês, pessoal Agora que a gente vai Tem vários jogos Pra gente poder jogar Tem vários jogos Que eu quero mostrar Pra vocês Na verdade É... Vamos fazer bastante Bastante sagas Por exemplo Não precisa ser até o final Mas até onde vocês Gostarem de ver Zelda Eu tô muito afim de fazer Dá pra gente fazer Um castelo por vídeo Ou dependendo Até dois Porque, cara O jogo é muito legal Vocês vão ver A infinidade de itens É bacana demais Os inimigos Os chefes São muito bem feitos São muito bem bolados Os puzzles São incríveis E vai ser legal Da gente jogar Da gente conhecendo Ela falando aqui Chegamos no primeiro andar A passagem secreta Tá na sala do trono Bora lá A sala do trono É bem aqui Então, eu gostaria de saber Se vocês gostaram Do vídeo de Zelda Ó, nossa Agora eu vou mostrar A minha super habilidade Pra pegar Nossa Cara, isso é Link, velho Meu herói favorito Nossa Cresci jogando Essa pomba Dessa Zelda Olha só Aqui tem Estamos na sala do trono Vários cortininhas Que você pode abrir Mas a passagem secreta Não está atrás De nenhuma dela Seria muito fácil Se você chega Pertinho das Estadas Dos Espadas Ela fala Esse Ornamento Na parede Deve abrir Você consegue Você tem luz Se você tiver luz A gente pode entrar Então Na passagem secreta Demorou Eu tenho Peguei lá na minha casa Do meu tio sedentário Gordo Obeso Que não conseguiu Andar No corredor Desgraçado Mas é isso aí Agora vai ficar Meio tenso Nossa luzinha Ela ilumina Bem pouquinho Ratos Cara, esses ratos Eles comem o dinheiro Da porra Eles dão Bastante moeda Muito bom Muito bom Mas vamos lá Vamos lá Filha da puta Mas é bom Que eles não dão Muito dano Eu levei a primeira Porradinha Meu life Ele não Ele não diminuiu Mas se eu levasse outra Aí ia contar Então vamos Com cautela Que eu não quero Perder corações Então Eu gostaria de saber Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo de Zelda Querem acompanhar Aqui a aventura Em 16 bits Do nosso Elfo Anão Ninja Motherfucker Ruivo Que vai ficar Cada vez melhor Nossa Aqui é cheio de cobra Mano Vem cobra Ayadas Eu arrebento Não sei se Soou Tão 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 bem Quanto soou Na minha cabeça Mas Não é nada não Vamos lá Vamos lá São as cobras Cabulosas As cobras Elas já dão mais dano Que o rato Só a primeira porrada Já pega E eu não vou gastar A minha Magic Matter A minha barrinha verde Acendendo essas tochas Porque não precisa Aqui é bem tranquilo O caminho Vai vir mais ratos Aqui Ah não São cobras Sai que cobra Ayadas Sai Também não vou paralisar Elas com Com o bumerangue Porque as vezes Elas dão Moedinha melhor Do que a verde Então não Não vale a pena O Muguerço Morreu sem nem ver O que atingiu Fui atropelado Por um vaso Eu sou maligno Eu não tenho dó Eu mato Guarda Eu mato Muguerço Só não mata Zelda Porque Vai rolar Depois tem Os benefícios Depois de passar daqui Nós estaremos bem perto Do santuário Tenha cuidado Beleza Olha o tanto de rato Nessa porcaria Olha Mas eu estou falando Esses ratos Comem o dinheiro Do cacete Olha Então bem mais Eles recebem mais Do que os guardas Os guardas Malemate as moedinhas verdes Aqui tem rato Que tem rupes De 20 Que valem 20 rupes Você vê Mas é isso aí Se vocês quiserem ver mais Por favor Deixem nos comentários Que querem continuar vendo A saga Do Link A gente ainda vai voltar No tempo Numa época Que foi dominada Pelo Agarim Que mais pra frente Vai se tornar Ganondorf Nesse mesmo jogo E eu espero que sim Porque é um jogo Muito legal E além dele Não vou fazer Os vídeos de Zelda Forever agora A gente ainda vai Ainda vou continuar fazendo Bastante jogo de luta Bastante jogo De ação Tem alguns jogos de ação Do PS3 também Que eu quero muito fazer Que eu quero muito comentar Aqui pra vocês E eu queria também Aproveitar pra pedir A opinião de vocês Então tem dois jogos Específicos aqui Que eu estou bastante animado Pra fazer E eu gostaria de saber Qual dos dois vocês Querem ver Qual dos dois vocês Querem que eu comente Querem que a gente joga Que são O Heavenly Sword É um jogo um pouco antigo Mas é um jogo Muito bom Ele foi um jogo Assim que deu Um up Muito bom Pro Playstation Na época do lançamento Do Playstation Que ele tinha poucos jogos bons Além de God of War E saiu esse Heavenly Sword Com a Nariko Que hoje é personagem Do Playstation All Stars Battle Royale E muita gente não conhece Justamente por ser um jogo Um pouco mais antigo E seria muito legal Mostrar pra vocês Ela é muito bonita Como todas as mulheres Do videogame Praticamente E ela é muito badass Cara Nossa Ela é o Kratos Feminino Não sei se Sei lá A imagem não é tão bonita Mas ela Essa é a Nariko Olha só E é muito legal Ela briga pra caramba Ela é o capeta Cara Brez demais O jogo dela é muito legal E o outro jogo também Que na minha opinião Eu acho que é Foi a masterpiece Desses jogos de Hack'n Slash Beat'em Up Atuais Que é o Castlevania Lord of Shadows Cara Esse jogo também Além de ser maravilhoso Graficamente Tem um enredo Fantástico Pra quem gosta de fantasia O enredo desse jogo É simplesmente absurdo Olha só Chegamos O Santuário Tá logo depois Daquela porta Eu só preciso puxar A alavanca certa Que ela abre Sem nenhum problema Mas então Eu sei qual é a alavanca Essa daqui E como nós já estamos chegando Eu gostaria então Que vocês Deixassem aí nos comentários Falando Gostaram de Zelda Querem acompanhar o Link Anão Guerreiro Ninja Motherfucker Badass Motoqueiro Fantasma Na sua aventura Aqui por Hirulia Voltando no tempo E tudo mais Deixem nos comentários E quais são os outros jogos Que vocês querem ver A gente jogando Pode dar qualquer outra sugestão Mas se puderem Me ajudar a escolher Entre Heavenly Sword E Castlevania Lord of Shadows Por favor Vai ser muito legal Vamos acompanhar aí então A Princesa Zelda Chegando No santuário Com o seu Guardião ali E é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Espero que Me desculpem Pelo atraso Massivo Nossa Nunca mais vai acontecer Ah outra coisa Eu Eu queria ter feito outro vídeo Para desejar Feliz Natal Feliz Ano Novo E infelizmente Eu não pude Mas no meu Twitter No meu Facebook Eu consegui falar Com o pessoal Então por favor Me sigam no Twitter O link está Na descrição do vídeo Curtam a nossa página No Facebook Para vocês poderem Acompanharem tudo Para saberem Quando eu não vou conseguir Postar vídeo O que está acontecendo E tal Para não ficar Meio perdido Mas é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa aquele joinha Que ajuda a gente demais Adiciona um vídeo Aos favoritos Do Youtube Também Para dar aquela força Para a gente conseguir Alcançar mais pessoas Com os vídeos Mostrem para os seus amigos Compartilhem nas redes sociais Que vocês possuem Que isso é uma força Assim monstruosa A gente pode Nossa Crescer muito Com essa ajuda de vocês E é isso aí Estão lá A princesa Agradecendo Falando agora Que existem Os Os Antigos Os sete mestres Da De Hirula Eles fizeram a espada mestra Com a espada mestra O link poderia derrotar O mago Sem nenhum problema Mas para isso Ele precisava de Três pênaltis mágicos Que era o único jeito De tirar A espada da pedra Onde ela está encravada E Sobra para nós Então Matarmos Todo mundo Nessa piromba Vamos pegar aqui Mais um coração Que a gente merece Depois de ter sofrido tanto E vamos encerrar o vídeo Com chave de ouro Dando uma giratória Dupla E Pessoal Espero que tenham gostado No mas Si Ya Tchau